Pronto cheguei. Tá cheio das gracinhas, né? Não vai ser ela que vai morrer. Cortando a palma da mão. Ih, tem que botar o sangue dele. Certo. Let the light fill the darkness within all of us. Let the light push out the darkness hiding within this woman. Father, force this demon out. I knew it. I knew you were involved in something abhorrent. No. Stop him. Stop this instant. The reverent mother will learn of this heresy. I will see you all burned. Fala a boca. Chato pra caramba. Hurry, finish it. Light purge the wickedness. Bora, Capiroto. Vaza daí. Ih, congelou ela. Não. Não. Como ela ainda está lutando? É a luz. Bora. Quebra todo mundo. Ah, ele caiu com a R1. desculpa. Você está machucado? A cabeça do capirota. Já é assim? A cabeça. Era só três frases? O que é roubando o que é? É de brincadeira. Reverent Mother? É, vai piorar pra você. Melhor se juntar aí o esquema. Agora vai ficar quieto, né? Pronto. É, o pior já passou, né? Ela quer me agradecer de forma apropriada, beleza. Pode ser com capacidade de carregar mais poção ou com meu life subindo automaticamente. Seria muito bom. Pronto. Eu acho que é a flor. Agora. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom. Obrigado de novo. Você sempre vai ter um amigo no capítulo. Eu acho que é muito bom. Beleza. Ganhei alguma coisa. São com colher da fé no sangue. 15.000 de XP. 1.440 de ouro. Doença da alma. Doença da alma. Complete as missões. Doença da alma. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que ela me deu, né? Ah, um livro. Que eu não posso usar. Livro de orações da irmã Otávia. Perícia Machado de duas mãos, tá bom, hein Arma de haste, melhor ainda Espada de duas mãos, tá bom É Vamos lá, habilidade, tem um Habilidade de defesa, reduzindo dano recebido, aumentam a capacidade de sobrevivência Brado de convocação, aperfeiçoamento, enquanto brado Convocação, gestativo, concede implacável Não, vamos botar mais um aqui É defesa, né Vamos ver Porta selada Aquecendo os anos, vamos ver essa porta selada aqui Rastrear Onde que tá? É aqui? Não Será que é aqui? Sermão de sangue Marcha do pavor, eu não consegui O bicho me matou umas trocentas vezes É só que eu não sei onde é que tá Esse Marcha do pavor não dá pra fazer ainda não Ah, é verdade, tinha uma Tinha uma secundária por aqui, não tinha? É aí, mais grave mesmo A porta selada tá marcada porque eu botei pra rastrear, mas ele não mostrou onde é que tá Se ele apareceu, eu dou uma olhada no mapa de novo, mas se não Ó, tá mostrando que tá pra cima Tesouro do exorcista, a porta selada, então tá aqui Vamos lá Daqui é mais rápido Vamos pra cima Só que a gente vai fazer isso no próximo vídeo, galera Até lá, valeu